Então, deve ter ficado surpreso de encontrar outra portadora. Eu sinto muito, Cat Noir. Eu devia ter te avisado, é verdade. Se eu soubesse que você tinha revelado sua identidade secreta pra alguém, eu ia ficar chateada. Me desculpa por ter te magoado. Não, você não me magoou. Você fez o que precisava ser feito. Paris precisa de uma heroína disponível o tempo inteiro. É que eu acabei de me dar conta de que se um dia não for mais você, My Lady, como não conhecemos nossas identidades secretas, eu... Eu nunca mais ia te encontrar na vida. E eu acho que eu não ia suportar isso. Gatinho, eu nunca vou te abandonar.